Ei família, eu tenho uma novidade muito legal pra falar pra vocês, agora o canal tem um boneco super super fofo, olha que fofinho bonitinho e você também pode ter ele em casa. Ele está à venda nas melhores lojas do Brasil de brinquedo ou no link aqui embaixo, valeu! E aí galerinha, aqui quem fala é o Manu Kauê e bem vindos a mais um vídeo de Roblox no canal minha família e hoje vamos ter um desafio muito diferente. Hoje o Kauê aqui vai virar um super baixa memória, na verdade o gigante baixa memória. Ou a gente vai tentar destruir um gigante, vocês já vão ver, eu estou jogando hoje com o Manu Pedrinho. Oi, olha pra cima, baixa, olha lá inscrito em pé. Olha o Pedrinho lá em cima. E como eu expliquei pra vocês no começo do vídeo, hoje a gente vai ter um gigante que está ali deitado, que vai ser um aleatório, uma pessoa aleatória. E o objetivo é a gente tentar destruir esse gigante, como por exemplo, o Manu Gigante agora vai ser aquele ali, deixa eu ver o nome dele. O que a gente tem que fazer, galera? O nosso objetivo é matar o gigante e o objetivo dele é matar a gente. Então eu tenho que ser rápido antes que ele me leve. Ah, ele já está me olhando. Vai, 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 foca ele galera, foca ele, boa, boa. Nossa, ele está me atacando. Ele pegou o portal, pessoal. Lembrando que aqui, ó, está vendo esse negócio aqui que é azul, essa coisa circular aqui, mas é essa bola circular de energia. Isso daqui é um portal, então quando a gente entra, a gente vai para outro lugar do mapa. Então a gente pode usar isso daqui para tentar achar o nosso querido gigante e tentá-lo destruir. Sai, gigante! Ai, caraca, ele está mirando em mim. Baixa, ele está com o máximo de vida, viu? Nossa, calma que eu estou mirando. Espera aí. Ele está muito bem, velho. Ele não está me vendo aqui. Ó, ó, só vou metralhando aqui, ó. Só vou metralhando, só dando dois. Nossa, boa. Agora ele vai focar em mim. Galera, corre! Baixa, está focando você, baixa. Tá, eu vou correr. Não. Eu vou tentar entrar no portal. Ai, caraca. Nossa. Entrei no portal, entrei no portal. Tá bom, eu vou entrar no portal. Vamos, galera, a gente tem quatro minutos para tentar sobreviver. E boa, consegui. Nossa. É, tem poucas pessoas, viu? Tem que tomar cuidado, eu estou atirando aqui. Eu também estou, eu também estou. Boa. Nossa, ele pulou, ele pulou, ele pulou, ele pulou. Vou para o portal, vai para o portal, vai para o portal. Eita, será que isso daqui me joga para cima? Ai, caraca. Eu vou no portal, boa. Nossa, nasci na frente dele. Tá focando em mim, tá focando em mim, tá focando em mim. Eita, cadê você? Pedrinho, Pedrinho, cadê você? Não sei, não sei onde ele está, onde ele está. Que da hora. Pera aí, cadê ele? Verdade. Tomeu. Eita. O que está acontecendo? Eita. Ele, mano, ele está em algum lugar escondido. Ele escondeu em algum lugar, fez uma camuflagem. Será que ele está escondido? Eu não estou conseguindo achar mesmo. Ele está, cuidado, cuidado. Ele não está na área, ele está invisível, eu acho. Está junto comigo? Será? Eu estou aqui. Pera aí, Pedrinho. Vamos tentar achar ele. Ah, não, é algum ataque, é algum ataque. Olha só. A gente está sem arma. Nossa, é verdade. Esse é especial? Será? Eu acho que ele faleceu. Será que ele faleceu? Não sei. Não, mas aí senão a gente... Ah, ele faleceu. Ok, a gente conseguiu ganhar. Eu acho que a gente terminou. Conseguiu matar ele, eu acho. É, alguém matou, eu acho. Que da hora, galera. Bom, pessoal, se vocês estão curtindo já, já vai me traindo naquele gostei. Vamos tentar chegar a 7 mil gosteis aqui no vídeo do Roblox. Eu confio na família Craft. E, como vocês estão vendo, a gente está com gigante. Na verdade, está acontecendo três coisas aqui. Porque tem o Baixo Amor é normal, tem o Mini Baixinha, que está aqui. Oi, Baixinha, bate aí. Bate aí. Lembrando que se você quiser ter o Mini Baixinha, vai no primeiro link da descrição que você vai ver o Mini Baixinha. Não posso contar muita coisa que é segredo ainda. Então, veja lá o Mini Baixinha. E agora, tomara que vire o Mano Baixão. Olha o Marcos aqui. E aí, Marcos? Beleza, Maninho? Vai. Será que agora é o Mano Baixão gigante? Vamos tentar descobrir. Acho que é eu, hein? Será? Será que agora é o Mano... Será que é o Mano Pedro e o Sparrow gigante? Ih, não é o Cauê. Ai, caraca. É o Guest, é o Guest. Cuidado, viu? Eita. Vai, pega o Maninho ali. Não consigo achar ele, ele é muito grande. Eu tô no meio do prédio aqui. Mas ele tá lá em cima. Ele tá parado. Ele bugou, ele bugou. Aproveita a chance, aproveita a chance, baixa. Eita. Desapareceu. Ganhamos? Ah, ele tá no carro aqui, ó. Ele tá no carro. Cadê? Eita. Ele ficou menor. Como assim? O que ele fez? Ele bugou. Ah, meu Deus. Ele bugou. Bom, galera, comecemos aqui e vamos ver quem que vai ser o nosso gigante. Na verdade, chama... É o Ground. É o Ground. Ground Breaking. Ok, vamos tentar achar o Ground. Cadê ele? Ali. Ai, a gente tá no meio do... Ai, caraca, galera. A gente tá tentando sair dele. Ele tá focando você abaixo. Ele tá focando você abaixo. Nossa, agora eu quero ver que a gente tá em gravidade zero. Que da hora. Nossa, ele tá te focando. Ele tá te focando absurdamente. Nossa, Pedrinho. Pedrinho, a gente tá em gravidade zero, cara. Eu vi, eu vi, eu vi. Que da hora. Galera, a gente tá aqui na lua, né? Eu acredito que seja um planeta. A gente tá em cima de um planeta e tentando destruir. Ele transportou, ele te transportou. Calma, pera. Olha, ele tá destruindo ali o... Ele tá destruindo o foguete. Cuidado. Cara, vai ser muito difícil pegar ele aqui. Nossa, eu vou ir de frente. Tá carregando, tá carregando. Eu tô indo atrás. Sou vida louca. Também, tô no ar. Tô no ar tacando ele. Nossa, tô no ar. Eita. Eita. Nossa. Eita, não, 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 não. Calma. Ele tá muito forte ainda, baixa. Vamos afastar um pouco por enquanto. Vamos atirar de longe. Tá, beleza. Carrega e atira de longe. Aí, galera. Ele bugou, ele bugou. Ele bugou. Vai, boa. É agora. Nossa. Nossa. É agora, ele tá sem vida. Ele tá sem vida, baixa. Cuidado. Vai, 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 vai. Vamos conseguir, galera. Ai, que da hora. Boa. Boa. Falta só mais um pouquinho. Falta só mais um pouquinho. Vamos. Vamos. Cuidado, cuidado, baixa. Cuidado, baixa. Vai, 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 vai. Caraca, tá difícil ele. Ai, vai. Nossa, ele tá com vermelhinho. Tá vermelhinho, tá vermelhinho. Tô confiando. Tô confiando. Já era pra ele. Já era pra ele. Não, não vai. Ai, caraca, eu acho que minhas balas não tá pegando nada nele. Nossa, falta um tiquinho. Um tiquinho. Um tiquinho, um tiquinho, um tiquinho pra ele falecer. Vai, vai, vai. Vai ser eu. Vai ser eu. Vai ser eu. Ai, tô sem vida. Tá me focando. Boa. Boa, galera. Tá me caindo, que legal. Conseguimos. Conseguimos ganhar do gigante. Que eu não lembro o nome. Ground. É o Ground Breaking. Eu quero virar o girante. O girante. Eu também quero tentar, velho. Nunca joguei. Cara, mas se eu for o gigante, eu vou conseguir ganhar. Vocês vão ver. Se eu for o gigante, não vai ter como, galera. Olha que da hora, cara. Que da hora. Bom, vai começar a outra partida. Lembrando, pessoal, que se você não é inscrito do canal, vai se inscrever agora, que você não perde tempo. Temos vídeos todos os dias a partir do meio-dia. Não, na verdade, 10 horas. Meio-dia e 6 horas da tarde, pessoal. São 3 vídeos por dia e algumas vezes tem live. Então, pra você que quer participar ao vivo com a gente, quer jogar o Minecraft, quer se divertir, quer fazer parte da Família Craft, se inscreve aqui embaixo e deixa aquele tapão no gostei. E bora agora começar a próxima rodada. Acho que é eu, hein? E eu quero ser o gigante. Não vou mentir, não. Eu acho que é eu. Eu confio que é eu. Não, vai ser o Cauê. Baixa a memória, já estou vendo. Já estou vendo. Ah, não é a gente, não. Quest de novo. Grande Quest, terceira vez. Ah, não. Esse cara de novo. Esse cara não vai fazer nada. Ai, caraca, galera. Ele já não fez nada, é. Não. Ah, o Maninho não está fazendo nada. Compa ele, compa ele mesmo assim. Compa ele, vai, vai. Agora fez, agora fez, agora fez. Deixa eu ver. Agora fez, ataca, 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 ataca. O Maninho nem está sabendo o que está acontecendo, peraí. Eu acho que ele não sabe fazer. Opa, foi. Ah, tá. Vamos tentar levar ele, porque o Maninho nem sabe o que está acontecendo. Ah, o Maninho. Agora ele pegou a arma na mão. Peraí que ele pegou a arma na mão agora. Olha, agora ele quer. Opa, a gente estava zoando ele, mas agora o Maninho está manjando. Mas, ah, já era a vida dele. Já era, já foi combado. Vai dormir. Nós já está, nós já está bom aqui. Isso é louco, falta pouco. Ai, me acertou dois vezes. Que isso? Ah, ele bugou. Ele bugou. Boa, boa, boa. Nossa, olha isso. Boa, boa, galera. Conseguimos. Galera, viramos hoje o nosso querido Baixa Memória Gigante. Bom, agora ninguém vai conseguir ganhar do Baixa Memória, porque eu estou um gigante. Acaba com o navio ali do lado. Tem o navio, ó. É o meu navio, é o meu navio. Pirata, é o meu navio. Peraí, peraí que eu tenho que ser rápido. Tô dentro do navio. Eu tô dentro do navio. Peraí, peraí. Ai, caraca. É muita gente me focando. Peraí. Tô dentro do navio, Baixa. Vai, você. Sai daqui. Você que é o gigante. Peraí. Sai daqui. Sai daqui. Ah, olha o navio ali, ó. Ó. Olha o navio ali, ó. Nossa, você vai ganhar. Você vai ganhar. Não, não. Matou já dois. Boa, boa, boa. Nossa. Vou matar aquele mania ali. Vai, leva ele. Nossa, eu acertei muito tiro embaixo de você. Calma, calma. Nossa. Nossa. Tem um negócio aqui que eu levo dois, mas não sei o que faz. Tá. Isso acaba com um. Nossa, carinha. Muito engraçado. Ah, te atortou. Ai, meu Deus. Calma. Volta. Eu vou levar um aqui. Levei um já. Tem outro ali. Nossa, tem dois vivos. Eu e mais um cara. Não, três vivos. Mas levei dois. Nossa, vai ganhar. Vou conseguir, ó. Nossa, vai ganhar. Bati um ali. Vamos, galera. Vamos ganhar o gigante em baixa memória. Ah, ah, ah. Eu estou gigante. Ó, 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 ó. A minha risada do mal, hein. Tá, eu tô levando ali o último maninho, ó. Pedro. Pedro. É eu. É eu agora. Já morri, não. Já morri, já morri. Não, Pedro. Eu quero saber. Onde que eu tô? Nossa. Onde você tá, Pedro? Eu tô dando te achar também. Eu ainda não te achei. Você é muito pequeno. Eu acho que falta só o Pedro. Peraí. Falta só o Pedro? Não, não. Pedro e mais dois. Nossa, a galera tá escondida. Não te achar, Bati. Cadê você? É. Cadê a galera? Tem mais dois caras junto comigo, viu? Cadê a galera? Eu tô achando. O pessoal tá escondido, velho. Você é louco. Ó, olha na sua montanha aí. Sobe um pouco. Na minha montanha? É. Aí, ó. Atrás de tu. Tem dois caras aí. Ah. Olha em cima da montanha. Mas onde tá essa montanha, cara? Como? Mas cadê a galera? É atingido, hein? Eu tô meitando. Um tiquinho por tiquinho. Um tiquinho por tiquinho. Só pra você ficar com medo. O gigante tá com medo. Cara, cadê os caras? O gigante tá com medo. Não, eu preciso achar essa galera. Ah. Cadê vocês? O gigante baixa está. Procura. Cadê a galera? Ô, na moral. Cadê vocês? É sério. Eu quero saber agora onde você está. Se não, eu vou acabar com vocês. Ixi. Caraca, mano. A galera tá mega escondida. Em dois minutos eu ganho. Em dois minutos eu ganho. Mano, onde vocês estão? Eu não tô conseguindo achar no mapa. Baixa. Você não viu um lugar, Baixa. Você não viu um lugar. Não, impossível, velho. Você não viu um lugar. Qual que você acha? Não é no barco, não. Será? Mas como é que você... Será que é... Mas como é que... Será que eu não tô agachado dentro do barco? Não, mas você... Eu tô com medo que você tá chegando. Olha só o cara gigante. Só o cara rindo. Ai, que merda. É engraçado. É engraçado que você é muito grande. Cadê os caras aqui dentro? Ah, não. Pode ser muito grande. A galera... Ah, não. Onde a galera tá aqui no mapa, velho? Não dá. Eu vou perder por causa que a galera não quer se mostrar pro gigante Baixa Memória. Com certeza, já tem eu, Baixa, viu? Não, só tem... Não, você e mais um. Baixa, é muito engraçado eu ficar desviando você. Mas eu tô no navio. Eu tô falando, eu tô no navio. Não, não. Agora você decide se vai me achar. Eu não tô achando. Ou você deve estar invisível, ou eu não sei onde tá, galera. Onde o Pedrinho tá, cara? Tá muito engraçado, velho. Eu tô vendo sua cara ainda. Mas é muito grande. É muito grande. É muito grande. É muito grande. Eu tô com medo que você tá muito... Mano, você tá muito esperto agora. Que isso? Ah, achei. Ah, não. Sai do mapa. Sai do mapa! Não! Você morreu? Sai do mapa, galera. Não deu. Olha a estratégia do Pedrinho. O Pedrinho deu certo, pessoal. Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje. Se você quiser que tenha a continuação do Proteja, na verdade, é Batalha dos Gigantes, deixa o tapão aqui embaixo e comenta o que vocês acharam, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã e é nóis. Falou! Falou! Boa noite.